Veja nesta edição, servidores do Centro Integrado de Operações do Pará passam por treinamento. Gestores e professores discutem os conflitos no ambiente escolar. Feirantes do bairro da Pedreira, em Belém, são remanejados. Bento XVI se despede do pontificado e igreja entra na sede vacante. Fórum discute melhorias no transporte para a ilha do Marajó. A previsão do tempo e agenda cultural para seu final de semana e no bate-papo de hoje, a repórter Patrícia Nascimento traz os detalhes do novo CD do Arraial do Pavolagem. Hoje é sexta-feira, 1º de março de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos esta edição falando sobre o Centro Integrado de Operações do Pará, O CIOPE, como é mais conhecido, gerencia e distribui os atendimentos de vários tipos de ocorrências no Estado. A repórter Larissa Cristina e o cinegrafista Fábio Nascimento foram até lá conferir o treinamento dos servidores para este serviço. 10 mil ligações chegam por dia na sala do CIOPE. O Centro Integrado de Operações do Pará recebe as chamadas do 190 e direciona a demanda a cada setor. Bombeiros, policiais civis e militares e agentes de trânsito se revezam no atendimento. Agora, os servidores administrativos estão em treinamento para reforçar o atendimento das chamadas. Para que não haja solução de continuidade. Digamos que aquele servidor que esteja atendendo, ele precise, tenha algum impedimento. Então, imediatamente vai haver um profissional capacitado para substituí-lo. 235 servidores compõem o CIOPE. Na sala de operações, são 45 por turno. No treinamento, eles aprendem a operar o call center, despachar as viaturas e monitorar as câmeras. Mesmo porque a gente lidar com vidas, são com pessoas. As pessoas ligam para cá, elas não ligam para falar uma coisa boa. Geralmente elas ligam porque elas estão passando por alguma situação difícil. Então, são situações muito difíceis. Assim como tem coisas que são mais fáceis de resolver, tem situações que a gente fica perplexa. Então, se a gente não tiver um treinamento bom, um treinamento realmente que a gente possa saber como lidar com a situação, isso mexe com a gente, mexe muito, mesmo porque a gente chega de manhã para trabalhar. E é cada notícia que a gente recebe que às vezes a gente fica perplexo. As principais ocorrências referem-se à poluição sonora, seguida de roubos e agressões. Somente no ano passado, o CIOPE recebeu 4.435.746 ligações, meio milhão a mais do que em 2011. O problema é que paralelo ao crescimento das ligações, cresce também a quantidade de trotes. Eles equivalem a 35% dessas ligações. No treinamento, os funcionários também aprendem a lidar com os trotes. Quando a gente passa a atender as pessoas aqui, as ligações vão entrando. Tem as entrantes, então as que saem. As entrantes vão alcançar um patamar que se o trote tiver, alguém estiver ligando passando trote, atrapalha as ocorrências que estão entrando e as pessoas que realmente estão precisando de atendimento. Então, eu deixo um alerta aqui para a sociedade, para as pessoas que estão ouvindo, de que forma não liguem para o CIOPE, não liguem para o 9-0 passando trote. Por quê? Isso atrapalha muito o serviço, atrapalha a vida das pessoas que querem realmente ser atendidas e essas pessoas que estão passando trote estão atrapalhando a sociedade como um todo. Há um mês em treinamento, Daniel já aprendeu como lidar com as situações. Então, elas ligam para cá solicitando a viatura, então a gente tem que acalmar aquela pessoa. Porque ela liga para cá no desespero. Então, o solicitante, no caso, pede para o atendente. Então, a gente vai, a pessoa calma. A gente tem que pegar todo o endereço para mandar aquela viatura em determinado local que ela está. Então, é preciso essa calma. E ainda falando sobre segurança pública, o Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Belém realiza a Operação Clima de Paz até a próxima quarta-feira, dia 6 de março. A ação inclui a averiguação de veículos realizada em parceria com o Detran do Pará e com a Secretaria Municipal de Trânsito de Ananideua. Haverá também a fiscalização de bares e casas noturnas, que será feita pela Polícia Civil, pelo Corpo de Bombeiros e por integrantes do Conselho Tutelar para coibir a presença de crianças e adolescentes em ambientes de risco. Os frequentes e numerosos casos de conflitos dentro das escolas em seu entorno vêm preocupando órgãos da educação e de segurança. Durante esta semana, um encontro reuniu profissionais da educação que trabalham nos bairros de Nazaré, Pedrira e o Marizal, aqui em Belém, para debater o assunto. Este é o primeiro encontro de educação promovido pela unidade Seduc na Escola, que tem como objetivo acompanhar essas instituições. O papel da UZI é fazer com que a Secretaria de Educação esteja mais próximo das escolas. A gente acompanha, tanto administrativamente quanto pedagogicamente, as escolas, e ajuda eles, auxilia no caso, para que eles consigam fazer o processo assino-aprendizagem ser mais produtivo realmente. Um encontro voltado para diretores, professores e técnicos, que tem como objetivo trabalhar melhor os conflitos no ambiente escolar. Quando nós pensamos ele, ele veio de uma necessidade que a escola tem. Agora, como nós chegamos a essa conclusão? Através de acompanhamento da escola, visitas periódicas nas escolas, aplicação de questionários, uma diagnose das escolas. Durante a programação, foram realizadas palestras falando sobre os conflitos na escola, o poder punitivo da instituição e a importância das relações interpessoais. É fundamental que os relacionamentos sejam construtivos e não destrutivos. Por isso que eu lhe falei há pouco que, depois de um encontro, a gente sai mais estimulado, acrescentou, a gente sai mais mutilado. Quer dizer, a gente foi, de certa forma, lesionado naquilo que era seu e que alguém levou. As crianças, os alunos, eles são terceirizados pela família. A escola tem uma função de instruir, a de educar é da família. Como a família vive um momento dramático, ela sofreu um upgrade ou então uma atomização, ela passa essa tarefa de educar para as escolas. Uma das possibilidades de resolução de conflitos para este professor é a interação entre escola e família. Parceria família-escola. A gente tem que ser parceiro, tem que ver o que é parceiro. Tem que haver ternura nessa relação da escola com a família que não é o que a gente vê. A família diz que a escola não faz, ela está pagando a melhor escola para educar o filho. E a escola diz isso aí, mas o meu papel é instruir, não é educar. Quem educa é a família. Outra forma de combater conflitos é desenvolver projetos dentro do ambiente escolar. Um exemplo disso é o grupo musical Maneiras. E um dos pontos que eu mais tenho analisado em todas as possibilidades artísticas e pedagógicas onde eles vão é justamente a inserção desses meninos numa área que antes eles não tinham acesso. São meninos, são alunos que vêm de realidades, alguns vêm de realidades mais difíceis, mas em linhas gerais o acesso à arte, o acesso aos espaços artísticos, aos espaços pedagógicos da nossa cidade, antes isso não entrava no critério das suas vidas. E isso é um fato motivador, é um fato que divide, que motiva. O voto biométrico será realizado em mais um município do Pará. A Nanindeua, que é o segundo maior colégio eleitoral do Estado, com 273,9 mil eleitores, e hoje o presidente do TRE estadual, Leonardo Noronha Tavares, lança o cadastramento biométrico. As cidades de Paragominas, Capitão Poço, Curuçá, Terra Alta, Castanhal e Barca Arena ainda receberão a nova modalidade de votação. Os feirantes do bairro da Pedreira, em Belém, foram remanejados esta semana. As calçadas da Avenida Pedro Miranda, uma das principais vias da cidade, estão sendo desocupadas. Nossa equipe de reportagem mostra a opinião de feirantes e de consumidores sobre o novo complexo de abastecimento. A movimentação dentro do complexo mostra que a mudança agradou. Está muito bom, né? Mais asseado, mais limpo. Estava faltando esse espaço mesmo, né? Agora o pessoal tem que manter limpo, né? Sabe como é o povo também aqui. Cerca de 230 feirantes que ocupavam as calçadas da Avenida Pedro Miranda e a Travessa Mauritia, em Belém, foram remanejados para o complexo de abastecimento da Pedreira, localizado na mesma esquina. O novo local foi bem recebido pela maioria dos trabalhadores. Melhorou em termos, assim, local. A gente pegava chuva, pegava sol. Agora está bem melhor. Está melhor para expor os produtos? Está. Bem melhor. A estruturação das feiras e mercados de Belém faz parte do planejamento da Secretaria Municipal de Economia. Na Pedreira foram nove meses de obras, um custo de mais de um milhão e seiscentos mil reais. Com certeza que a gente considera positivo, porque não só aqueles feirantes, aqueles trabalhadores estavam ansiosos por isso, como os moradores ali daquele entorno que corriam até risco muitas vezes, porque tinham que avançar para o leito da via, tinham que passar ali, um movimento lá é muito grande. Então, assim, todos eles, no momento que nós fomos para lá e efetivamos o remanejamento, a gente sentia e ouvia das pessoas a gratidão, a alegria por aquele espaço estar realmente as calçadas desocupadas. Apesar dos benefícios, existem as reclamações. A mudança dos feirantes para o complexo iniciou nesta semana. Alguns ainda estão estruturando os boxes. Outros reclamam que o espaço é pequeno. Olha, atualmente ficou legal, né? A única coisa que eu tenho que reclamar foi o espaço, que ficou muito pequeno. Mas, tirando isso, eu estou tranquilo, normal. Mas o que prevalece é a opinião unânime da população. O que a senhora achou da feira que tem? Beleza, né? Maravilha. Aqui estava, né? Está uma coisa melhor do que essa, não pode reclamar, né, minha filha? Muito bem organizado. Melhor do que quando estava na rua. Belém possui 31 feiras e 19 mercados. A próxima estruturação já está prevista para a feira da cabanagem. Nós temos agora como próximo remanejamento o trabalhador da cabanagem. O mercado da cabanagem já está quase concluído. Nós estamos só já nas obras de pavimentação do entorno desse mercado. E, em breve, esses trabalhadores também vão ser remanejados. Então, nós vamos ter mais uma feira entregue à população. Começa hoje o período de declaração do Imposto de Renda 2013. No Pará, 437 mil contribuintes devem prestar contas junto à Receita Federal. Quem não declarar está sujeito a pagar multa a partir de R$ 165,74. Deve declarar o Imposto de Renda quem recebeu mais de R$ 24.556,65 em 2012. Para emitir a declaração, o contribuinte pode acessar o site da Receita para baixar o programa e preencher o formulário. Quem não declarou nos últimos dois anos pode perder o CPF. E também a partir de hoje está proibida a propaganda dirigida ao público infantil em programas criados ou produzidos especificamente para crianças em qualquer veículo. A norma faz parte das novas recomendações para publicidade que envolve crianças e adolescentes definidas no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Agora, a publicidade de produtos e serviços direcionadas a esse segmento deve se restringir aos intervalos e espaços comerciais. E você acompanha ainda nesta edição, Bento XVI se despede do pontificado e igreja entra na Seva Cante. Fórum discute melhorias no transporte para a ilha do Marajó. A previsão do tempo e agenda cultural para o seu final de semana. E no bate-papo de hoje, a repórter Patrícia Nascimento traz os detalhes do novo CD do Arraial do Pavulagem. Desde ontem, a igreja está sem um papa. Com a despedida de Bento XVI de seu pontificado de oito anos, a igreja entra em Seva Cante, até que reunião de Cardeas, o conclave, eleja um novo papa. Ontem, o papa emérito Bento XVI se deslocou para Castelo Corte, onde residirá por dois meses. Da janela de seus aposentos, ele assinou para centenas de pessoas e demonstrou alegria e emoção em sua última aparição pública, ressaltando que agora ele é mais um peregrino na igreja católica. Sou simplesmente um peregrino que inicia a última etapa de sua peregrinação em esta terra. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará impulsou, na manhã de hoje, 23 novos juízes substitutos. Os novos desembargadores também participaram de uma reunião com o presidente do tribunal, a desembargadora Luísa Nascimento, onde receberam orientações. O concurso para juiz substituto teve 2.900 inscritos e 43 aprovados, porém somente 4 são paraenses. Segundo o tribunal, o concurso foi adaptado de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que inclui filosofia e matérias como direito do consumidor e direito virtual. Diariamente, centenas de passageiros atravessam a Baía do Marajó, entre o arquipélago e a capital Belém. São moradores e turistas que se deslocam às várias localidades. Medidas estão sendo discutidas para melhorar este transporte. A reunião do Fórum Estadual de Desenvolvimento Turístico do Pará aconteceu na última segunda-feira na Federação do Comércio. O evento reuniu 41 entidades que integram o fórum. Então, uma reunião que ocorre de forma regular, em torno de dois em dois meses, é muito importante para dar consistência e sinergismo às coisas do turismo. O evento abordou temas como o andamento do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo e das ações previstas para os polos de Belém, Marajó e Tapajós. Nós tivemos a terceira missão do BID, que entendemos foi a última missão do BID, preparatória, ocorrendo aqui em Belém no mês de outubro do ano passado. Então, a partir daí, foi construída a matriz de investimento do BID, que contempla um financiamento de 44 milhões de dólares, sendo destes 44 milhões de dólares 50% para o polo Marajó, 35% para o polo Tapajós e 15% para o polo Belém. Investimentos em infraestrutura para a região turística do Marajó também estão na pauta do Fomentur. Nesse sentido, melhorando o transporte para o Marajó, eu lhe diria que existe uma expectativa muito grande que possamos melhorar o fluxo de pessoas para o Marajó e o processo de organização empresarial, inclusive, no polo Marajó, possa, com isso, ter um upgrade. As expectativas são grandes para o empresariado. A expectativa do empresariado, assim como o governo do Estado, é que esse assunto, essa pendenga, seja resolvida até agora, antes de julho, que é a alta temporada. Temos conhecimento que está tudo em andamento e esperamos que tudo seja concretizado até junho. O governo está acreditando no turismo como uma atividade econômica, como uma atividade produtiva para o Estado. E a prova disso é a criação da Secretaria de Turismo e a manutenção da Paratua. O Pará peiteia junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento investimentos que somam 44 milhões de dólares a serem investidos nessas regiões. Nós temos uma participação bastante expressiva se nós considerarmos que os shopping centers são aparelhos turísticos constantes da cadeia produtiva, assim como a hotelaria, os restaurantes, os bares, o transporte turístico e outros. E isso faz com que a gente consiga absorver ou comprometer alguma coisa entre 30% e 40% desse volume. O Regional Norte do Ministério da Cultura promoverá a partir do dia 6 deste mês oficinas para produtores e criadores negros. A ideia é mobilizar o público local, além de esclarecer e capacitar para inscrições em cinco editais lançados pelo MINC. São editais da Secretaria de Audiovisual e de instituições como a Fundação Biblioteca Nacional e a Fundação Nacional de Artes, que totalizam cerca de R$ 9 milhões. Para se inscrever, é necessário entrar em contato com a representação regional através do e-mail regionalnorte.gov.br informando o nome completo, segmento artístico e oficina da qual se deseja participar. Um dos eventos mais destacados do Pará mudou de data. A Feira do Livro, que destaca escritores e obras regionais, acontece este ano no primeiro semestre. Quem tem mais detalhes sobre a edição deste ano é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, a Feira Pan Amazônica do Livro acontece de 26 de abril até o dia 5 de maio. Para falar sobre este evento e todas as novidades dele, está aqui ao meu lado a Andressa Malcher, que é a coordenadora da Feira do Livro. Andressa, quais são as novidades aguardadas para este ano para a feira? A 17ª Feira Pan Amazônica do Livro, que é uma iniciativa do governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Cultura, realizar-se-á no período de 26 de abril, a 5 de maio, no Hangar, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, no período de 10 às 22 horas, entrada franca. Nós vamos ter lá muitas mesas, seminários, debates, mesas redondas, encontros literários, papo cabeça, que é uma programação voltada ao público jovem, onde a gente trabalha temas transversais, que muitas vezes não estão dentro do currículo escolar, mas que a gente pode trabalhar com esse público adolescente, como bullying, violência nas escolas, como leitura, literatura, cinema, pedofilia, enfim, vários recursos aí que a gente pode trabalhar como instrumentos também de educação aí nesse dia a dia para o jovem. E vamos ter também, durante a feira, dando um passeio aí por essa literatura, tendo muitas exposições super importantes, muito relevantes, temos aí uma homenagem a Vinícius de Moraes, então nós temos uma programação aí muito vasta da Feira Pão Amazônica do Livro, mas temos uma programação anual para essa feira. A feira, ela ocorre nesses 10 dias, de 26 de abril a 5 de maio, mas ela também tem um passeio aí de um ano, uma programação anual vasta, aonde nós vamos até os municípios, esse ano nós temos como novidade a inserção de um terceiro salão regional do Livro, e esse ano aí nós teremos também o salão regional dos Lagos de Tucuruí, então teremos um salão em Tucuruí, provavelmente final de agosto, início de setembro, um salão em Paragominas, no final de setembro, início de outubro, e um salão em Santarém, no início de novembro desse ano. Andressa, muito obrigada por suas informações, então, há menos de dois meses, a Feira Pão Amazônica vai estar acontecendo. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E veja como fica a previsão do tempo em algumas cidades da Amazônia, neste final de semana. Música Em Santarém, no oeste paraense, o tempo ficará nublado e encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura pode variar entre 26 e 33 graus. Já em Rio Branco, a capital do Acre, deve sofrer com pancadas de chuvas e trovoadas. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 31. E no município de Guajaramirim, em Rondônia, tempo também fica encoberto com grandes chances de chuva. A mínima é de 24 e a máxima não passa dos 27 graus. Música E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana. Vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, o longa Amour será exibido hoje e amanhã, às 6 da tarde e às 8 e meia da noite, no Cine Estação. Também haverá exibição neste domingo, às 10 horas da manhã, além dos outros horários. No filme francês, os desafios de um casal de músicos aos 80 anos de idade. Os ingressos são vendidos na Estação das Docas e com meia entrada para estudantes. Outras dicas para este final de semana, você acompanha agora. A história de mulheres e suas lutas contra o câncer de mama são o tema da exposição fotográfica de Peito Aberto. A mostra pode ser visitada no hall do Shopping Pátio Belém até o dia 10 de março. A cantora Tulipa Ruiz vem conquistando espaço na música brasileira e fará um show especial em Belém. A apresentação será neste sábado, na Estação das Docas, às 9 horas da noite, com entrada franca. E no bate-papo musical de hoje, a repórter Patrícia Nascimento conversa com o cantor e compositor do Arraial do Pavulage, Júnior Soares. O assunto é o novo CD Céu de Cambuínia. O Céu da Cambuínia foi a inspiração do novo CD do Arraial do Pavulagem. O oitavo CD do grupo que tem muitos anos de carreira, não é isso, Júnior? Fala para nós o que as pessoas podem esperar desse novo CD, desse novo trabalho que vocês estão apresentando agora para o público de vocês, para o público paraense. Bom, eu acho que a gente está há um tempinho sem gravar, mas produzindo muito, acho que nós produzimos muita coisa durante esse tempo que a gente ficou aí, esses sete anos, esse ato de gravar. Experimentado muito o público, essas músicas, e eu acho que a gente está apresentando nesse disco um resultado sonoro do que é o Arraial do Pavulagem mesmo. Ou seja, apesar de ter sido um disco gravado em estúdio, mas ele tem essa essência, digamos assim, do ao vivo. Os arranjos são os mesmos que a gente toca na banda, quando está tocando para as pessoas ao vivo. Então, é como você levar um pouquinho do Arraial do Pavulagem para dentro da sua casa. Eu acho que você ter, a todo momento, a possibilidade de ouvir um pouquinho da gente, um pouquinho do Arraial do Pavulagem, uma música que, de certa forma, tem penetrado na vida das pessoas durante esses 26 anos da atuação cultural que a gente tem no Estado. Agora, fala um pouquinho desse nome do CD, dessa música que deu nome ao CD. O que foi essa... Por que esse nome? O que foi essa inspiração? É, primeiro, Camboinha é um lugar, uma praia, um lugar de beira de rio, que está na ilha de Maiandeua, que é onde está o Godual também, né? A ilha de Maiandeua tem, além de o Godual, tem a Fortalezinha e tem a Camboinha. O CD está sendo disponibilizado onde? Olha, vai ter que o Nusco aqui, hoje à noite, mas aí, a partir de segunda-feira, vai estar na loja Ná Figueiredo a venda ao grande público. Então, vai custar 20 reais para nós aqui no lançamento e, provavelmente, 20, 25 reais na Ná Figueiredo. Então, corra, porque são apenas 5 mil unidades. Tá certo. Muito obrigada, Júnior, pela tua entrevista e sucesso, gente, na TV Nazaré. Sempre desejo sucesso mais do que vocês já têm. Obrigado. Tá certo? E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti